A primeira coisa que se fez foi, quando veio o governo da chamada geringonça, foi acabar com a redução da taxa de IRC. Ora, a taxa de IRC, a redução da taxa de IRC é a forma mais direta, mais universal, mais transparente de deixar dinheiro nas empresas, para que não seja usado pelos acionistas para outros fins e para que reforce a capacidade produtiva. Ora, foi exatamente o contrário que se fez. Mas isso corresponde a um período histórico e a uma vontade política expressa pela própria Catarina Martins, que disse que temos que ir buscar dinheiro onde ele existe, que é às empresas. Mas, José Gomes, aí é que eu falo em esquizofrenia. Nós não podemos sair da cauda da Europa porque nos estamos a caminhar a passos largos, nomeadamente pelos países do centro e do leste da Europa, que nos estão a ultrapassar todos os anos. questões como nós ficarmos atrás da Bulgária era uma coisa que há 15 anos era impensável. A Bulgária, em 1989, era 25% do nosso PIB per capita. Ainda não está lá perto. Mas a Polónia, que era a metade, já nos está a ultrapassar. A Hungria já nos está a ultrapassar. A Eslováquia já nos ultrapassou. A Eslovénia já há uma série de tempos. Os Bálticos todos já ultrapassaram ou estão a ultrapassar. E se não tivermos uma visão, porque depois Catarina Martins pode pensar o que quiser, mas o emprego está no setor privado. E é o setor privado que paga os impostos do público. Eles, governo e partidos que apoiam o Partido de Governo, não estão bem convencidos. O próprio plano de recuperação e resiliência diz que é um Estado que tem que movimentar isto tudo. Mas repare bem, quando se fala que a Bazuca resolve os problemas, ou a questão do famoso Banco de Fomento, ou as empresas têm condições para ir buscar dinheiro e fazer projetos que ganham dinheiro, ou a única coisa que se está a fazer é que o novo Banco de Fomento vai ser outro desastre bancário e vamos ter imparidades daqui a 4 ou 5 ou 6 anos. Que vamos ter que pagar como contribuintes. Que vamos pagar como contribuintes. A questão da reindustrialização tem que ser assumida pelo governo, porque está cada vez mais perigosa. Não nos podemos esquecer disso. Não nos podemos esquecer que Portugal é provavelmente hoje o L mais fraco numa lógica, digamos assim, de quem vê de fora em termos geoestratégicos. Portugal é o L mais fraco dos países do euro. Portugal tem instalado 21 mil megawatts. Instalado, pagos, estão cá para produzir. E consome às horas de ponta 8.500 e às horas de vazio 4.000. Portanto, tem uma capacidade sedentária de 4 ou 5 vezes. E, no entanto, este ano tem estado a maior parte do tempo, ou uma grande parte do tempo, a importar quantidades maciças. Repara bem quando foi aquele que quase apagou no outro dia. Aliás, uma história complicadíssima, que ainda não está toda bem explicada. Estávamos a importar 2.000 megawatts num sábado à tarde. Tem um termo em 2006, na altura do governo Sócrates-Pink, quem fez o sistema elétrico tal e qual existe, que era que nós tínhamos um sistema que era uma loucura suicida. E eu hoje repito aquilo que disse. Isto é uma loucura suicida. O sistema de produção e de vendas de eletricidade em Portugal é uma loucura suicida. O mercado de eletricidade, no dia 1 de 4 de 2013, durante todos os dias, estiveram a zero. Nesse dia, o protocolo exportou muita energia, pelo que se fartou de receber, entre aspas, ironia, receber dinheiro, não recebeu nada. Sucede que os produtores eólicos têm um contrato privilegiado, que permite vender à rede toda a energia que produzem. Desta forma, no dia 1 de abril, parece mentira, injetaram na rede 66 gigawatts hora, a 90 euros o megawatt hora, tendo, portanto, faturado 5,9, 6 milhões de euros. Ou seja, os consumidores pagaram quase 6 milhões por uma energia que não precisavam. O sistema tem destas coisas absurdas. Até estivemos a financiar os consumidores espanhóis. Estivemos a dar-lhes energia. Estivemos a dar-lhes energia. Mas posso-lhe dizer quais são os valores relativamente ao primeiro trimestre. Muito rapidamente, porque o tempo está voando. A Espanha foram 75 milhões, que o sistema pagou para vender à Espanha. O nosso sistema pagou para vender à Espanha. Exatamente. Nós, portugueses, pagamos aos produtores para eles darem à Espanha. Exatamente. Isto é uma loucura. E em Portugal, para além das tarifas de norma, da sobrecusto normal, como o preço real foi abaixo disso, essa diferença, portanto, para além do sobrecusto, foi de 56 milhões. E nós pagámos isso tudo? Vamos pagar, sim. Isto é uma loucura. Não é aguentável. Isto não pode continuar assim. O senso comum não é preciso ser especialista. E diga uma coisa. Eu estou indignado como cidadão e como jornalista. Porquê é que não ninguém abre uma comissão de inquérito a este setor? Uma comissão parlamentar de inquérito? Não é preciso. Não? Está tudo à vista? Sim, se se quiser ver, está tudo à vista. Mas o senhor, se for chamado, vai ao Parlamento explicar isto tudo? Com certeza. Fui ao Parlamento várias vezes. Sei que foi, mas não em comissão de inquérito para procurar causas mais profundas. Não vou, com certeza. Então pergunto-lhe concretamente. A dificuldade de alterar estes contratos tem a ver com o setor financeiro? Com certeza que sim. São eles que fazem a maior pressão para não ser revisto? E na minha opinião, isso é que assistiu a privatização da ANP. São eles que fazem a maior pressão para não ser revisto? Não tenho muitas dúvidas. São eles que impedem que sejam alterados os contratos de rendas garantidas? Não tenho... Tenho uma grande suspeita sobre isso. Não tenho dúvidas. Pagando uma austeridade brutal, enquanto estes contratos não são cortados. Exato. E estes contratos podem, já são. Eu disse isso recentemente. São insustentáveis. São ilegítimos face à situação em que o Pistã. São ilegais porque são ajudas de Estado. E politicamente são um desastre. São ilegais porque é um desastre.